Olha a barulheira do banco. É, mas eles só devem ter colocado o óleo, cara. Bora! Vamos lá. Ah, merda! 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 Vou fazer a companhia pro Vina. Vou até empurrar, depois de ver o Ramon empurrando. Ah, merda! 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 Eu acho que eu vou quebrar meu recorde de empurrar. Eu acho que vou quebrar meu recorde de... De empurrar. Ah, merda! 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 Opa, a que subir? Você vai descer de novo? Porque eu tô com boa, né? Boa! Valeu, obrigado! Pô, você sobe, sobe, sobe e desce? Não entendi. Hã? Esse tempo vai subir de novo, né velho? Pra mim, subia, subia, subia e acabava. Tipo parte da cidade. Você não veio aqui ainda, né? Não. Né ali não? Puxado, hein? E vai voltar a subida, é isso? Vai voltar a subida, mais subida. O que que a gente desce pra subir de novo? Por que que a gente desce pra subir de novo? É outro morro. Ah porra, fazia uma subida por aqui. Um túnel porra. É. Não falta mesmo de um quilômetro. Pensei que não faltasse nada. Ainda falta um quilômetro. Ah, tem que ter um lugarzinho aqui agora, que isso aqui não tinha não. Eu falei, acho que eu vou ficar aí. Dá até pra você dançar um porrazinho aí. É daqui que a gente volta? Vamos lá, a gente já tá pertinho. Vai valer a pena. Agora filho, agora é ir. Agora não tem volta mais não. Tem, lógico que tem. Eu tenho que voltar, né meu amigo? Tem não. Agora vai. Tem uma descida por aí não? Não, não vai descer pra cima. Eu falei que eu não ia me arrepender, mas eu acho que eu tô mudando de ideia. E eu, animado, falei assim, vamos fazer 100 em vez de 80. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. Por quê? Por quê? Tá subido mais? É onde ficou subido. Hum hum hum. Filho da porra. Por que mundo? Carpado. Cachouro. Na volta. Agora, 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 para, para, para. Tem alguém que foi aí no banheiro? Tem uma saída por aqui 5km de descida ou 400km de subida Vamos estudar, vamos estudar pra cá Estima entre 9 e meia e 10h, vai dar 10h Lá em cima não pode demorar muito Não, em cima é 5h só recuperar Está dentro da tolerância Faltam 440m, a vantagem é assim, se tiver que empurrar são só 440m Mas você vai empurrar A gente vai empurrar não Empurrando A gente vai empurrar Mas essa rampa aqui Assim, a gente está cansado Ela não é mais um Vomitão gente, conta um pouquinho Tia, vai lá uma dessa Vai gelar no chope Vai na frente Eu estou quase nessa Estou quase vomitão Tenta ! Sexta Leal Minha Meu Minha Quem 영 Música Woohoo Oh, que job Música Uhu Uhu Música 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 Vamos esperar aqui eles. Esse é bem a sua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 ei O que vocês estão fazendo aí? Vocês nem sabiam que a gente ia voltar? Não sabia Alguma hora iam, né? Não, 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 não.